Mulher é bicho doido E eu tô falando por minha causa Tem horas que eu só quero ir pra rua Tem horas que eu nem saio de casa Mulher é bicho doido Intensa em tudo o que faz Se é pra rir, então rir bem alto Se é pra chorar, ela chora demais E não tem medo de demonstrar sua fraqueza O seu charme é na hora que toma a decisão certa E ninguém segura mais E a minha namorada é quem cuida de mim Duas mulheres juntas É que nem porrada e bomba É que nem tiro na certa Se não é oito, é oitenta Que bate boca, mas se dá bem E não precisa de mais ninguém Só do calor que uma causa na outra Mulher é bicho doido Eu tô falando por minha causa Tem horas que eu só quero ir pra rua Tem horas que eu nem saio de casa Mulher é bicho doido Intensa em tudo o que faz Se é pra rir, então rir bem alto Se é pra chorar, ela chora demais E não tem medo de demonstrar sua fraqueza O seu charme é na hora que toma a decisão certa E ninguém segura mais E a minha namorada é quem cuida de mim Duas mulheres juntas É que nem porrada e bomba É que nem tiro na certa Se não é oito, é oitenta Que bate boca, mas se dá bem E não precisa de mais ninguém Som do calor de uma calça na outra Mulher é bicho doido Hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum Obrigado.